falando o seguinte, fala Glauber e Mano Walter vocês são demais, pergunta pro Nantes Sargento Nantes, o que ele pode falar sobre o Sargento Adriano da Rota o japonês Adriano? Adriano trabalhei com ele, Sargento agora tenente né, aposentou, Adriano pela ordem puta de um profissional aí, bilão tem umas histórias loucas mano trocou, o Adriano ele trocou tiro com o cara que matou o pai dele inclusive ele teve escorrência até meio que deu problema pra ele na época só que ele não, foi pra prender o cara o cara deu tiro nele ele até contou esses dias, não pode não ficar estragando não, se você quiser chamar ele depois ele vem aí e conta, mas o cara o japonês é embaçado hein mano, bom de cana foi pra casa? aposentou né aposentou tenente Adriano ele trocou tiro com o cara matou o pai dele né ele o cara tava procurado ele foi pra prender o cara o cara deu tiro nele no dia eu acho que matou antes né no dia que matou o pai dele ele matou uma policial feminina também e ele deparou com o cara foi prender e aí o marginal atirou nele também foi alvejado e não resistiu veio a óbito é isso aí acontece acontece fala mano o Adonai Souza mandou qual foi sua ocorrência mais complicada e pediu um salve aí é Adonai, beleza mano junto aí ocorrência mais complicada os caras pegam essa hora que ele já ah mano tem várias mano mais complicada bom mais complicada é mais complicada né pensar aqui uma sei lá mano tem várias ocorrências que são complexas né mas uma das mais uma das que eu mais senti vamos falar assim foi uma ocorrência que essa ocorrência aí uma ocorrência que eu cheguei o polícia tinha sido morto dentro da favela eu cheguei tinha um polícia sentado na calçada chorando chorando com as pernas com a cabeça entre as pernas assim chorando igual criança que era parceiro do polícia eles tinham tipo uns 10 anos trabalhando junto já fez polícia da ROCAM Pinote dentro da favela os caramba foram pegar na hora o moleque saiu da Viela e deu um tiro na cabeça do parceiro dele e no dia nós ficamos patrulhando as mediações lá deparamos com o indivíduo lá no dia esse indivíduo trocou tiro com nós também e no outro dia você só que assim no calor tal você nem aí no outro dia eu cheguei foi pesado lembrar do momento do polícia sentado no chão assim chorando igual criança aquilo lá foi pesado acho que foi uma das mais complicadas por tudo que envolve por tudo que envolve foi zoado TV vagabundo na rua comemorando o dia mas aí vocês continuaram continuamos no patrulhamento na mediação fazendo incursão e deparamos com o indivíduo na comunidade esse cara investiu contra a equipe nossa e ainda rolou na época imprensa vingantes não colocaram colocaram no jornal só no jornal queimaram ônibus falaram que nós tínhamos que a nossa equipe tinha sequestrado dois indivíduos na comunidade que tinha matado um no local e o outro nós tínhamos dado sumido com o corpo isso aí tava no jornal os caramba ficou mais de uma semana o povo queimando ônibus manifestação aí foi aí rolou uma investigação inclusive paralela da PM rolou uma investigação do DHPP no final dessa investigação o indivíduo que tinha sido sequestrado por nós que nós tínhamos dado fim depois na investigação foi visto que foi detectado que um mês depois ele foi preso traficando em Osasco tinha nada a ver você vê como que os caras sujos e na época estavam regaçando nós mas demorou um mês pra ele ser preso ele foi preso pela polícia civil lá em Osasco outro lugar nada a ver em momento algum vocês pegaram o cara nada não nem o cara tava sumido da favela tava sumido aí botaram esse e o outro que trocou tiro falaram que era um que era um pobre coisa enfim é aquela conversa de sempre aquela balela de sempre só que eles deram azar que a narrativa deles caiu quando apareceu esse outro até então como o outro não tava também colocaram que ele que ele tinha sido que nós tínhamos dado fim ele foi preso um mês depois pela polícia civil traficando inclusive foi pego com drogas caramba aí você vê que a narrativa é sempre essa ah que não que não era bem assim que era coitadinho vocês pegaram o cara um dia depois da situação do colega mas aí não um dia um dia nós tava no patrulhamento nós tava no patrulhamento a comunidade inflamou a comunidade e a semana toda repercutiu essa porra repercutiu tacaram fogo em ônibus eu lembro na época fecharam a avenida perto de lá saiu na folha de São Paulo ixi acho que eu não tenho essa matéria não mas eu lembro que deu bastante barulho mesmo sim mas mas nada disso é mais impactante do que a cena mas exatamente tudo isso aí a cena do do polícia chorando mano isso aí marcou aí foi embaçado polícia porque aí na hora o polícia falando ô meu pô filho dele e tal é embaçado o polícia sai de casa pra trabalhar fazendo vamos dizer assim fazendo pra mais correndo atrás correndo atrás e traficante no meio dos becos da favela correndo e morre numa dessa aí né é triste cara trampando né e usam né usam essa tática aí já botam fogo botam queima mancha a imagem da polícia botando a polícia do abusador isso aí é na mesma técnica lembra que eu falei do da audiência de custódia aquela falar que apanhou que o cara usa pra relaxar essa é a mesma os caras pra gerar credibilidade vai queima ônibus faz barulho muitas vezes tem pessoas que eu já vi inclusive que vão até obrigada são obrigadas a fazer mora na comunidade desce os malandros ameaça o povo fala ó vocês tem que ir lá e ir pra avenida e somente se o ladrão tiver um conceito e obriga os moradores a ir lá e fechar a avenida muitas vezes você vai lá você sente que o morador nem tá querendo tá lá mas ele é obrigado mora na comunidade não tem pra onde ir o ladrão se eu não tiver lá embaixo vai trocar ideia tipo assim o marginal fala pro pro cidadão de bem que mora no interior da comunidade o cara vai se desse obrigado não tem o que fazer não gosta de tá lá mas tem que tá ok mas tudo isso só acontece porque tem alguém querendo noticiar isso a semana toda também porque se não tivesse não tivesse esse essa exploração midiática contra a polícia exato ninguém ia ficar atacando ninguém ia ficar exatamente que é uma causa que não é deles sim entendeu é diferente de quem tá na rua aí o cara tem acredita naquilo ele vai ficar na chuva é ali não ali é só pra sair no jornal ali é só pra sair no jornal saiu no jornal acabou acabou valeu valeu e nem sempre são pacíficas né manifestações não aqui é pacífica né é o cara que